Música E traz o lema, se não tu não cresce na chanela, não verás a noite cantada Vamos receber com muito carinho a patrinha Juliana Explosão Todo Oeste Vida não ao trago o peito da vizinha Obrigada 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 Música 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 Olha aqui, filha, não há mal que não esteja vencido, nem a escuridão que não se apaga, nem fogueira que a chua não se apaga. Se tu tem fé, todos os teus caminhos serás vitórias. Ainda nessa rua vai ter gira e festa no teu corpo. Viu, meu amor? Com a bênção da nossa madrinha e a fé que levamos no coração, vamos nos casar. E de brinde, a madrinha vai abençoar o corpo. Então, minha gente, estou esperando o que para essa festa começar? Corra logo, o terreno vai estar linda. Está no meio para receber todos para a festa, o céu. Sim, e o batizado da minha filha? Sempre haverá alguém que te abra. Todos temos o direito de escolher para onde ir e vir. Sem ser apontado ou julgado. Porque só Deus que pode com Deus. Há uma lua na mina em que tudo vai se acabar. É como a chama de uma vela acesa. Ela tem sua hora de iluminar e de se arragar. Mas se você tiver fé, cada pedido, cada reza, cada oração, tudo será mantido e aceso com uma chanta de uma vela. Boa noite, eu sou a Lucia, que viva as presidências do Neste de Carvalho. Azul de Escozão, 223, vai ser o tema. Se você não crê, não acedera, não vereja a noite. A festa vai começar. Pra vocês e com vocês, Junina Escozão. Se descanou, a Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. Se descanou, a Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. A Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. Se descanou, a Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. Se descanou, a Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. Se descanou, a Junina Escozão vai fazer a honração que o Pai do Céu. Se descanou. E a salvação Estourada E se a luz E a razão E cantando Se a salvação E a dor E a dor E a luz A quem vou É de ser De ser De ser Eu de ser A música tocar aqui o o Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?